bom pessoal uma boa tarde para vocês né estou aqui com mais um vídeo aqui no canal né e mais um react né hoje esse aqui vai ser do melhor né e bom bora começar aqui né eis que 12 anos eis que eu 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 queria uma pizza pra mim Oh, mas tem um sorvete Nossa O Baldi queria uma pizza Só que o Roldi dá mais sorvete que o Baldi Não sei porquê Ele queria uma pizza aí Coitado do Aí o Roldi fica assim Mas se eu fosse eu dar essa parede, né? Não se esqueça de compartilhar E deixa o like, beleza? Então se eu fosse eu dar essa parede, né? Não, não, não Não! 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 Não, Neymar... Está vendo? Ah, não! Olha isso, gente! Não, não, não Olha a cabeça ah Saçam olha a cabeça OK olha o balde ali agora não é mais do ROD ele vai ganhar ganha próximo vídeo coitado do balde mano vamos aqui na casa do rold por acaso que sim charlie hello ice cream hello baby hello mike hello mike i love you i love you mike baby i love you i love you no mike i love you pizza baby what the f i love you ice cream no baby what the f i love you ice cream no i love you pizza baby what the f i love you i love you no mike i love you ice cream what the f i love you ice cream what the f Não, Deus, por favor, não! 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 Eu amo você, baby! O que é isso? Oh, meu Deus, baby! Mike, o que é isso? Oh, meu Deus! Não, meu Deus, baby! Mike, não! 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 Obrigado! Ice creamer, o que é isso? Não! Oh, meu Deus! Não! Não! Oh, meu Deus, não! 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 Olha isso! Bom, eu fiz um vídeo lá pra vocês, né? Mostrei que... Que é o de trabalhador, né? Hoje, né? O maior todo mundo merece, né? Não dá vontade de jogar também isso aqui. Feliz de trabalhador pra vocês. Feliz de trabalhador. Beleza? Eu agradeço a vocês. Eu agradeço a vocês. Tá dando cara pra ir pra cima, cara. O rode vai cair. Será que vai? Não sei. Cabeça dura. Cabeça dura. Sonsuri, Sonsuri! Então pessoal, se você gostou do Vita, deixe seu like aí, compartilhe o vídeo. Muito obrigado e fui. Obrigado.